Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo vou comentar sobre dois temas. Vale a pena ser professor? Professor ganha pouco? Vamos lá. Se vale a pena ser professor? Acredito que essa é uma opinião pessoal, depende da pessoa. Para mim, vale a pena ser professor. Mas a gente tem que ter a mente aberta e saber que duas pessoas diferentes numa mesma situação, uma pode estar feliz e outra pode estar infeliz. Tudo depende da maneira como você lida com a situação. Eu adoro o meu trabalho. Eu adoro ajudar os estudantes a atingir seus objetivos. Eu fico muito feliz quando vejo meus alunos conseguirem o que eles querem no que diz respeito à educação. Por exemplo, já acompanhei alguns alunos em aulas particulares que conseguiram passar para a medicina, que era o sonho deles. Então, como é que eu não vou ficar feliz contribuindo para que a pessoa atinja um objetivo tão nobre como esse? Claro que isso me dá bastante realização. Também já vi alguns alunos que passaram para o ITA, para o INME e voltaram aqui no canal e agradeceram pelos vídeos que os ajudaram. Então, eu acredito que é uma profissão que traz grande realização pessoal, porque a gente lida diretamente com o ser humano e ajuda a pessoa a se desenvolver, ajuda a pessoa a aprender. Então, eu adoro o trabalho desse ponto de vista aí. É claro que não é perfeito nas escolas, existem vários problemas, mas de maneira geral, o que eu penso sobre a minha atividade é que ela consiste em ajudar as pessoas. Isso, fazendo o bem para as pessoas, a gente faz o bem para nós mesmos. Segundo ponto, professor ganha pouco? Eu acredito que a maioria dos professores no Brasil ganha menos do que merece. Inclusive, de tanto ouvir que professor ganha pouco, professor ganha pouco, professor ganha pouco, quase que eu desistia de ser professor. Foi só quando eu conheci professores que faziam sucesso, que ganhavam bem, que eu decidi que ia seguir essa profissão. Porque se outras pessoas conseguem, por que não eu? É uma questão de você saber o que você quer. Existem profissionais de sucesso nas mais diversas áreas e também existem aqueles que não conseguem ter tanto sucesso assim. De maneira geral, você diria que médico ganha bem. Mas será que todo médico ganha igual? Claro que não. Então, é uma questão de você saber correr atrás. De você ir atrás do sucesso. Foi só quando eu conheci professores que tinham sucesso financeiro que eu decidi que ia entrar nessa profissão. Eu já cheguei lá? Ainda não. Mas eu estou caminhando para lá. Estou terminando o mestrado, tenho esse canal no YouTube. Eu gostaria de fazer isso aqui crescer. Eu gostaria de ter uma plataforma, quem sabe, de vídeos como o Rafael Procopi e outros professores que eu vejo que estão se destacando na profissão. Existe também a carreira acadêmica, onde você pode ser um professor numa universidade. Existe muito trabalho, exige muita dedicação, mas você vai poder ter um salário melhor do que sendo um professor numa escola pública ou sendo um professor numa pequena escola de bairro. Então, existem possibilidades de sucesso financeiro, sim. Agora, cabe a você decidir se vale a pena você investir sua energia para atingir esse objetivo. Finalmente, eu queria dizer uma coisa. O seu sucesso financeiro, a realização dos seus sonhos, depende mais de como você usa o dinheiro que você tem e como você vive a sua vida do que de quanto você ganha. Mesmo que você não ganhe muito, é importante que você seja capaz de usar o seu dinheiro sabiamente, de viver dentro das suas possibilidades, de investir para que no futuro você possa ganhar mais. Depende de você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. Você também pode deixar um comentário com a sugestão para um próximo vídeo como esse aqui de conversa. Você pode deixar um comentário sugerindo um próximo tema para que seja abordado aqui no canal, nesses vídeos assim de conversa. Um abraço e até a próxima. Tchau!